Eu sinto a forma que nada tenho aqui na terra No peito, no peito, no peito Eu estou feliz, eu estou feliz Eu estou feliz, eu estou feliz E até hoje eu venho Eu estou feliz, eu estou feliz Eu estou feliz, eu estou feliz E até hoje eu venho E hoje eu venho Não sei estar para mim Mas a gente não foi Você não vai conseguir E agora eu venho Esqueci o vencido Vem beber de lá, minha mulher Nunca mais verá eu cair Eu estou feliz, eu estou feliz 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 E até hoje eu venho Amém.